Estamos de volta com o Jornal da Ola na TV, recebendo agora a Márcia Bernardo, que faz parceria com o Jorge Ferreira Jorge na Escola Santista de Astrologia. E, Márcia, grande prazer receber. Prazer, Edson. Todo ano a gente volta aqui, parceira também na coluna do Jornal da Ola. Na coluna do Jornal da Ola, lógico. Nossa parceira, parceira do Jornal da Ola também, na Estrelas e Moléculas. Agora, a Márcia, o virginiano, está louco para saber a previsão do signo dele para 2011. Então, olha, o virginiano agora enfrenta um ano bem melhor, ele vem vindo com mudanças e agora é um momento que realmente as mudanças vão se colocar de uma forma boa, né? É a hora para abandonar situações antigas, aquelas épocas em que você rompe com o passado e dá um novo salto na sua vida, né? Então, é um momento produtivo e, principalmente, o segundo semestre para o virginiano tende a ter uma abertura maior, um crescimento e novas possibilidades. Libra. Libra. Libra ainda está com Saturno nesse signo, né? Saturno que é o astro dos atrasos, de mais responsabilidades. Então, os librianos têm que ter bastante empenho. É um momento que profissionalmente é bom, de realizações, mas tem que demonstrar esforço, trabalho, tem cobrança. É preciso ter paciência e foco. Resolver as coisas que são prioritárias sem ficar perdendo tempo com situações que não levam a nada. Agora, você, eu me lembro, ano passado, falou que o pessoal de Libra ia enfrentar problemas de saúde em 2010. E 2011? Como fica a questão de saúde para o Libra e ano? Olha, para o segundo e terceiro decanatos, esses dois que são da metade do signo para frente, eles podem ter mais coisas de coluna, sabe? Articulações, porque há tendência a um certo enrijecimento. Então, é bom procurar flexibilizar mais. Bem, o próximo signo? É, escorpião. Escorpião, pode acreditar que esse ano está melhor para você, está bom, sua percepção está aguçada. Acredite na sorte, nas oportunidades que aparecerem, né? Nada de ficar desconfiado com tudo. Larga o controle e deixe as coisas fluírem, sabe? As coisas vindo acontecendo e você pega essa correnteza. Quer dizer, o vento está a favor? Está a favor. Está a favor para escorpião. Próximo signo? É sagitário. Sagitariano é um signo do elemento fogo e os três signos do fogo, Ares, Leão e Sagitário, estão com um primeiro semestre muito interessante. Então, Sagitário, oportunidades no primeiro semestre, época propícia para crescimento, é um momento para você encaminhar seus objetivos, ir atrás do que você está querendo, possibilidades, contatos, viagens, assuntos relacionados ao exterior. E é interessante que Sagitário está num ano em que vem sorte e também muita disciplina, sabe? Muita direção. Ano bom também para o pessoal de Sagitário. Para Sagitário. Próximo signo? Que é o signo da nossa presidente, né? Sagitário. Que ótimo, então. O abumento esteja a favor também. O capricórnio. Capricórnio também está passando por mudanças na sua vida. Olha, não se preocupe que vêm reformas, situações que muitas vezes escapam ao seu controle. É um período para você ir trabalhando, seguindo nos teus focos, nos teus objetivos, crises pessoais, avaliações. Deixe de lado aquilo que não te interessa mais, situações desgastadas, sabe? Se livre de imposições, cuide também da sua saúde, evite ficar tenso à toa. É preciso ter mais flexibilidade. Bom, evitar ficar tenso à toa, acho que serve para todos os signos, não, mas... Principalmente para os cardinais. Bom, o próximo signo. É, essa foi boa. Aquário. Aquário está numa época de realização, de criar, né? De ir aproveitando essa maré de boa sorte que andou tendo esse signo e agora ir fazendo todas... Concretizando aquelas oportunidades que surgiram, né? Então é o momento de estruturar, dar foco, base aquilo tudo, aqueles projetos. Bom para avançar no primeiro semestre. Aproveita, vai estar com energia e foco e responsabilidade e direção aí. Último signo. Peixes. Os piscianos estão com um bom ano para avançar. Júpiter, o grande benéfico, em janeiro ainda está no seu signo. Então aproveite as possibilidades que surgirem agora para você melhorar a sua vida, dar novas condições para você, indo atrás dos seus interesses, né? É um ano de abertura a novas possibilidades e que você precisa também ter bastante responsabilidade e direção. Pode ir que as coisas boas estão acontecendo. Obrigado, Márcia. Foi um grande prazer tê-la recebido. A gente espera estar com vocês aqui novamente na virada do próximo ano com muita saúde, se Deus quiser. Para todos nós. E mais detalhes sobre as previsões dos signos na edição desta semana do Jornal da Hora com a Márcia Bernardo e Jorge Ferreira Jorge. A gente volta já já.